Olá pessoal, bem-vindos a mais aqui um vídeo no canal Kappa Games. E então vamos fazer review, e é um carrega no Play. Opa, quem não conhece, eu sou o Kappa Games, bem-vindos ao canal. E então nós vamos fazer review daqui a um novo jogo, vocês já com a música atrás já estão a ouvir, Mario Kart 8 Deluxe para Switch, para Nintendo Switch, que é um excelente jogo, produzido pela Nintendo, e vamos ver o que é que esta versão traz de melhor que a versão da Wii U, e vamos ver se compensa o preço que uma pessoa paga, só simplesmente para termos mais algumas pistas e alguns extras. Vamos lá então a essa viagem, e entra a intro! Vamos lá! Olá pessoal, bem-vindos a mais um Carrega no Play, e então vamos falar de Mario Kart 8. O que é que este Mario Kart 8 Deluxe traz a versão da Switch melhor que a versão da Wii U. Na versão da Wii U, que foi lançada em 29 de Maio de 2014, e depois a 30 de Maio no resto do mundo, praticamente foi lançada no resto do mundo à mesma data, para uma diferença de um dia só, e depois de lançar no dia 28 de Abril de 2017, na Switch, a versão da Deluxe traz todo o conteúdo extra que havia na versão da Wii U, mais algum conteúdo novo. Também temos a opção de usarmos os Amigos, como se usava na Wii U. Mas agora vamos falar aqui um bocadinho da versão da Wii U. A versão da Wii U, quando saiu, foi lançada, foi um mind-blowing, foi um jogo incrível, porque não só para a folidez em que uma pessoa podia jogar, e não só jogar com os amigos, o Mario Kart é um dos melhores Mario Karts já feitos, que trouxe tudo e uniu, não só aquilo que os outros Mario Karts tinham. Muita gente prefere o da Wii, eu adoro este Mario Kart, também adoro o da Wii, porque é diferente, mas vamos deixar para outro dia isso, e vamos falar da versão da Switch. Quem não sabe, a versão da Wii U, quando acabou o clube de Nintendo, as DLCs tiveram de graça no clube de Nintendo, para acabar a Nintendo ofereceu, quem não teve a oportunidade não conseguiu apanhar aquilo, mas quem teve a oportunidade, que foi o meu caso, eu apanhei por troca de pontos que já tinha que ir lá, e então troquei para as DLCs, e tive as DLCs gratuitamente. Este jogo é magnífico, é um jogo de Mario Kart, um dos melhores que saiu, trouxe ao útero agradável, juntou muito das coisas que os outros Mario Karts trouxeram nas suas versões, tal, da Nintendo 64, até ao moço Mario Kart Dash, Double Dash, e também o da Wii, e o Mario Kart 7, da 3DS e por aí afora, trouxe tudo do que essas versões tinham de melhor, e introduziu ao útero agradável. Opa, agora uma coisa que eu não, pronto, que contei um bocadinho nesta versão, é que o preço do jogo é demasiado caro, por causa de ter já sido lançado na Wii U, é um jogo que já saiu há alguns anos, e vocês na versão da Wii conseguem arranjá-lo por 19,99€, e estar a pagar 59€ por um jogo que já é antigo, opa, é aquela coisa, mas pronto, mas é um jogo que é divertido, se quiserem jogar com a família, divertem-se para a caneco, e tem a Aliens, a Aliens, EDF, EDF. Agora acabamos de falar do Mario Kart Alex, da versão da Switch, a Mario Kart Alex, os pontos positivos, é a versão mais fluida das duas, mais fluida, a tensão roda muito melhor, em relação também a jogar em modo multiplayer, roda melhor, mas mesmo muito, e em relação à versão da Wii, também, porque a Switch é mais potente, e depois temos os gráficos, os gráficos também estão mais bonitos, um bocadinho mais bonitos, mais nítidos, não se nota tanto o serralhado, no que é neste caso, é a única diferença, em resto, traz o conteúdo todo que o resto das DLCs trazia no outro, traz um conteúdo dos novos, traz mais all-ons para o jogo, traz mais planadores, mais tipos de rodas, para nós fazermos o carro andar mais rápido, andar mais lento, conforme o terreno for preciso, e depois temos as novas carrocerias, também para os carros do Kart no Mario, em outro caso, as personagens estão todas desbloqueadas, logo de início, neste Mario Kart, no outro, tinhas que desbloquear, tens também a possibilidade de jogar com os teus próprios amigos, isso já era uma coisa que conseguia-se, fazia já na Nintendo Wii U, em relação, todos os pontos positivos, este Mario Kart é daqueles que têm uma excelente gameplay, trouxe aquilo que o Mario Kart Double Dash, tinha na altura, que é podermos usar mais que um item, e então conseguimos apanhar dois itens, aqui, traz também as mecânicas, que são excelentes, não só para nós também divertirmos, e jogarmos online, e jogarmos multiplayer com os amigos, que é excelente, eu não posso falar melhor, mais deste jogo, porque este jogo só tem um ponto negativo, que eu já vou falar daqui a pouco, em relação ao resto, o modo online, se pode jogar online, de vez em quando os servidores podem dar a breca, mas eu não tive muitos problemas, algumas vezes, ou uma outra vez, queria jogar online, e não consegui, porque os servidores estavam down, mas isso acontece em todas as plataformas, o serviço da Nintendo, só pagas 19,99€ por ano, e tens acesso também a uma libraria, já até, brutal, da NES, ou, adaptadas a isto, neste caso, tens uma NES Mini, e nem precisas comprar, na própria Switch, e podes levá-la portátilmente, para todo lado, em caso disso, do modo, é assim, eu uso o 5G, que a Switch suporta, no modo online, o que é que acontece, quem tiver, principalmente, da rede MEL, o router suporta 5G, e neste caso, conseguimos ter um Wi-Fi, que consegue ter, transações, download e upload, quase idênticas online, neste caso, quem quiser jogar, com melhor qualidade, compra, o adaptador de LAN, e assim, conseguem jogar por cabo, com assim, tendo uma melhor fodidez, na internet, mas eu não tive problemas, eu vou-vos mostrar já, eu a jogar online, não tive lag, não tive perda de nada, por isso, está excelente, o modo multiplayer, aqui, mesmo a jogar online, vocês conseguem-se divertir, imenso, depois temos o modo multiplayer, onde é que é lutuório, onde é que uma pessoa, pode se lutuório, pode escolher, modo bom, modo balões, modo de recolher moedas, quem recolhe mais moedas, e modo king, ou estrela, neste caso, e depois temos muitos modos lutuórios, nem como a pessoa pode-se divertir, a jogar multiplayer, com os filhos, e etc, é um jogo excelente, para jogarmos com os filhos, que é brutal, este jogo é mais que obrigatório, este jogo é obrigatório, para toda a gente jogar, e quem não gostar muito, destes anos de jogos, opa, é fácil, recomenda, experimente, e joga com todos os amigos, porque vai ser brutal, o único ponto negativo, deste jogo, é que é mesmo o preço, porque está a 59,99€, e devia estar a 39,99€, porque é um jogo, que saiu em 2014, e na Wii U, está a 19,99€, mesmo que tu compres as DLCs, as DLCs, junto com os 19,99€, dão 14,99€, dão 39,99€, e não dão, tanto dinheiro, por isso a Nintendo aqui, opa, pronto, o jogo já saiu em 2017, Nintendo, já passaram 2 anos, já devia estar a um preço, mais barato, para mais gente, ter acesso, e jogar, mas também não é aí, a diferença, é um dos jogos, mais vendidos, e não é aí, por aí que eu vou proibir, toda a gente jogar, não, pelo contrário, é o único ponto negativo, é o único ponto negativo, que este jogo tem, porque este jogo, é quase a perfeição, num jogo de karting, Mario Kart 8, é um dos melhores jogos de karting, de sempre, criados, por uma plataforma, ok, há o segundo, mas o segundo, eu depois vou falar, pessoal, daqui a tudo, Kappa Games Office, espero que tenham gostado, um dos melhores jogos de karting, já mais feitos, por uma consola, opa, o que é que é, não posso dizer mais nada, pessoal, daqui a tudo, fui Manel, e até a próxima, é verdade, a vantagem da Switch, é que tu podes jogar Mario Kart, agora, o 8, portátilmente, em qualquer lado, com teus amigos, caramba, daqui a tudo, fui Kappa, obrigado a todos, fui Manel, e, ouçam esta música, de F-Zero, e a parte da nave, F-Zero, então, estás a espera, que eu lance, um F-Zero novo, e quero agradecer aos membros do canal, Nuno Nobrega, King Peixe Alves, e Igor Gonçalves, muito obrigado aos membros do canal, por apanharem o canal, e até à próxima Manel, fui, e beijo, até o final desta pista, F-Zero, lança a F-Zero, Nintendo, estou à espera, ah! treinta a F-Zero, Je?' Ja, Ja, ho! Tchau, tchau! Tchau, tchau!